Para ter o seu nome sussurrado no começo do vídeo, é só se tornar membro aqui do nosso canal. Pelo Lambrest, Edgar Souza, Leandro Valverde, PL444, Juva SMR, Mariana Amos, Adelmo Conrado, Ricardo Carvalho, Bianca de Oliveira, Lucas Alive, Leivan Sanches, obrigada. Oi, tudo bem, pessoal? Hoje eu vou comer um bolo, assim, né, que não é do meu time, pá, porque eu sou São Paulina, vocês sabem, né? Mas, enfim, hoje a gente vai comer um bolo do time do Corinthians, confeitado personalizado do Corinthians, ó. Bom, esse bolo aqui eu pedi de aniversário para o meu marido, porque ele é o corintiano da família, né? Não sabe torcer, mas, enfim, me fala aqui qual time você torce. Enfim, hoje eu vou comer com vocês esse bolo aqui. Eu pedi de prestígio, de rejeio de prestígio. E a gente já cortou, ó, a gente já comeu tudo isso aqui. Eu quero pedir para vocês perdão pelos sons de fundo aí, mas, enfim, não podia deixar acabar esse bolo e não fazer um mukbang para vocês, tá bom? Mas é isso aí. Então, vamos lá. Gente, eu peço desculpa pelos sons de fundo, tá? Não esqueçam de deixar o like para este vídeo. A gente já comeu esse bolo, então, para mim, ele é maravilhoso, prestígio, é incrível. Porém, é um pouco doce, doce, sabe? Muito doce, mas é gostoso. E a minha boca vai ficar meia azul preto, assim, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês como que ele é, ó. Como um pedacinho. É, a propola do Corinthians até que está gostoso, né? É brincadeira, tá, gente? Mas é muito bom. Ó! Tica-tica-tica-tica. Esse glacê aqui, ó Que deixa a boca Que deixa a boca preta, né? É preta o símbolo Mas é bem gostosa Olha só Meu Deus Ele é super recheado Veio com bastante recheio, ó Não sei se vai focar Mas ele veio com bastante recheio Oh my God Aí, gente, vou limpar aqui Daqui a pouco o batom não é nem a rosa, mas é preto Preto, 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 preto Podia trocar, né? O símbolo, colocar o de São Paulo Mas enfim É o bolo do Corinthians, né? Comendo o bolo do Corinthians Nossa, que delícia Provavelmente esse vídeo não vai ficar muito longo Porque esse bolo é muito enjoativo Ele é tipo puro beijinho Puro beijinho Eu amo Porém é muito doce Toma mais um pouquinho Mais um pouquinho E aí E aí E aí E aí Esse lado tá caindo já Vou comer mais um pouquinho desse lado Acabou de cair o pedaço aqui, ó O que tá cozinhado é a mesma que eu vou comer Tá cozinhada, ó ? Eu sei o que você tem que quer fazer Eu sei que a gente tem que não se mag e cantar Eu sei o que é, pode fazer Eu acho que a gente pode fazer E foi isso, gente O vídeo Bem curtinho mesmo, porque Tá muito calor E eu tô comendo muito doce Enfim, tá muito joia Tipo, não consigo comer mais que isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esqueçam de deixar o like Se inscreve por aqui Se você ainda não é inscrito, tá bom? E não esqueça também de deixar Qual é o time que você torce, tá? Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo, quem sabe Com o bolo de São Paulo, né?